O mundo da mídia é feito de narrativas. Hoje, no YouTube, qualquer pessoa pode gravar um vídeo, dar a sua opinião sobre qualquer coisa. Algumas pessoas têm mais credibilidade que outras, por vários motivos. Algumas pessoas ganham essa credibilidade, mostrando que realmente sabem do que estão falando. Outras ganham presentinhos. Outras fazem parte do marketing de empresas trilionárias. E muitas dessas pessoas não falam o que pensam. Não falam nem o que sentem. Falam apenas o que mandam falar. O Canal Ares Mais hoje vai falar sobre o teste de Bechtel. É. Isso. Muita gente fala teste de Bechtel, teste de Bechtel. Mas nós vamos trazer esse teste de uma forma bem fácil para você entender. Esse teste que foi inserido na cultura woke, na cultura de Hollywood, há muito tempo. E em One Piece, nós falamos sobre esse teste. Citamos, na nossa análise passada, aonde esse teste foi inserido. E isso gerou murmurinhos, né? Esses tempos, parei no pedágio e a galera só me liberou. Quando eu falei, mulher pode falar com outra mulher, sem ser sobre homem. Foi fonda, papo reto, o mundo tá chato. E hoje, nós vamos conversar sobre isso. Roda a vieta. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop. Lacrate pra você. Antes da gente continuar, não esquece de jeito nenhum, porque tem a Tassira Alarmes. Isso mesmo. 20% de desconto pra você. 20% de desconto. De 159, Elvis, hoje, Tassira Alarmes. Pra você, que é seguidor do canal Heróis Mais, que não quer de jeito nenhum ficar desprotegido, a Tassira Alarmes está te oferecendo essa promoção especial. De 159, por apenas 127 reais. Isso mesmo, meu querido herói. Um valor mensal baixíssimo pra você que acredita que toda proteção é pouco, né? No país que nós vivemos, principalmente. Presta atenção, de 159 por 127. Você vai pagar esse valorzinho e vai ser monitorado 24 horas. Sua casa vai estar ali sendo monitorada 24 horas por dia. Além disso, se você precisar da polícia, eles acionam a polícia pra você. É fácil de instalar. Você tem equipamento de graça. O frete também dos equipamentos chegam pra você. Sem você pagar nada, você vai pagar só o valor mensal. Tranquilo, muito bom. Tassira Alarmes, está aqui o comentário fixado pra você. 20% de desconto apenas nesse mês de setembro. Pra gente falar de One Piece, vamos colocar o chapéu de palha. Aê, já estou. Luffy, agora você vai me proteger. Eu preciso de você, Luffy. É isso aí. Eu preciso de você. Me ajuda. Se vira aí, filha. Então o que a gente vai fazer, meus queridos heróis? A gente foi lá no material original. Relemos o arco da Vila Syrup. E vamos comparar com o live action. E também comparar com o teste de Bechdel. E vamos mostrar pra vocês como realmente teve lacração. E como, na nossa visão, prejudicou demais a série. Aqui no Heróis e Mais, como de praxe, a gente mata a cobra e mostra o pau. Na obra original, quando Kaya é citada pela primeira vez, seu nome nem é mencionado. E quando ela aparece, é falando ao Clarhador. Capitão Kuro disfarçado. Ela fala que quer ver o Usopp. Meus queridos heróis, a primeira interação de Kaya com o Usopp é apenas eles dois. Não tem o bando do chapéu de palha. Não tem. O Usopp conhece os três, fica no restaurante com ele, fala sobre a Kaya, mas não fala o nome dela. E vai embora. O autor escreve aquele momento, só os dois, justamente pra gerar empatia na gente. Não só com a Kaya, uma moça frágil, mas sim com o Usopp. O gesto do Usopp de contar mentiras pra Kaya, pra que ela se sinta bem, é uma maneira do autor aumentar a empatia para com este personagem. Gente, este arco apresenta o Usopp, não a Kaya. Você entendeu? Aliás, todo mundo que a gente conhece tá reclamando que o Usopp e o Sandy foram simplesmente nerfados pra dar lugar a outros personagens desnecessários. Canais de cheirosos, Tony. Exatamente. Canais de cheirosos tão reclamando. É, mas tão reclamando agora depois do hype. Porque primeiro era tudo bonzinho, era tudo maravilhoso. Aí depois do hype, passou, aí eles vão lá e começam a reclamar. Exatamente. Assim é fácil, né? Vai aqui no nosso vídeo de análise, se você não assistiu, tá passando na tela aí a tuba e a gente vai deixar nos cards. Assista. A gente fez esse vídeo assim que a gente assistiu e a gente mantém as nossas opiniões. Quem leva o bando para a casa de Kaya são as crianças, os piratas de mentira do Usopp. E ali, quando o Luffy vai pedir o navio, o Clarador chega e insulta o Usopp. Que por isso, bate nele. O Usopp é muito mais forte na obra original e Kaya também. Pois ela grita com o Clarador, dizendo que ele passou dos limites. Ela pede que eles perdoem o Clarador. Meus queridos heróis, toda a interação dos personagens é muito mais bem construída na obra original. Principalmente entre o trio Usopp, Clarador e Kaya. Porque estes personagens são os que moram na Vila Sirup. O bando Chapéu de Palha tá de passagem. Então, essa interação de Kaya com a Nami soa muito forçado. Mas já a gente chega lá. Eu vou te fazer uma pergunta, bem fácil. Se você pudesse melhorar o arco do Usopp, o que você faria? Responda com toda sinceridade. Você não tiraria tudo que foi colocado ali com o Garp, com o Helmepo, com o Kobe? E, inclusive, com a Kaya e com a Nami? Fala sério, meu querido herói. Vai lá, responda com sinceridade aí. Quando Usopp, então, tenta avisar os planos de curo para Kaya, ela não acredita nele e o chama de desprezível. Os seguranças tentam tirar ele de lá, mas ele luta contra todos e tenta levar Kaya à força. Mas ela dá um tapa na cara dele. E Mary atira em Usopp, que foge logo em seguida. Olha a diferença da obra original para o que o live action fez. Se nós não podemos reclamar disso, vamos reclamar de quê? Não, Usopp é muito mais forte. Usopp tem muito mais sacrifício, muito mais coragem, muito mais honra. Lá na adaptação, ele é apenas um medroso. É só isso que ele é. Acontece muita coisa. A luta do Zoro contra os Irmãos Gato, que teve mudança de sexo pra variar, né? Todos os erros e acertos do bando do chapéu de palha até Kaya, enfim, chegar. Ela descobre que Usopp realmente estava falando a verdade, pois encontra Mary ferido. E este, que não morre na obra original, fala sobre o verdadeiro Clarador. Ela então pega a arma de Mary e vai confrontar o Kuro, mas não consegue atirar nele. E no momento de hesitação, Usopp se coloca na frente dos dois pra acertar Kuro. Mas ele iria morrer facilmente se lutasse contra o Kuro. Mas quem chega? O Capitão Luffy pra intervir. Não só Usopp é muito mais forte aqui na obra original como a própria Kaya. Você não precisa, cara, mudar essa personagem. Meus queridos heróis, na obra original não tem aquela coisa de veneno não, tá? Ela é doente mesmo. Ela tá com uma doença psicológica, ela tá com trauma. Ela perdeu a família há pouco tempo. Tanto é que no momento que ela tá apontando a arma pro Clarador, ela lembra dos momentos felizes que teve com ele. Porque depois da morte do pai e da mãe, foi ele a figura fraternal que ela teve. E ela não consegue atirar no Clarador. E mesmo se atirasse, ele se esquivaria e mataria ela. Mas é muito melhor pagar o pedágio. É muito melhor. É muito melhor pagar o pedágio do que aprofundar mais a personagem, deixar ela mais interessante. Kaya então foge com as crianças, pois o Kuro manda o Jungle, o Michael Jackson, hipnotizá-la e matá-la depois. Mas ela consegue, com as crianças, ganhar tempo até que Zoro, carregando o sopro que não conseguia andar, irem lá para ajudá-los. E onde é que tá a Nami nesse momento aí? Pois é, meus queridos heróis. A Nami machucou o ombro. Ela lutou pra caramba. Ela lutou sim. E machucou o ombro. Só que neste momento, ela tá pegando o tesouro dela de volta, que os piratas do Capitão Kuro pegaram, roubaram deles. Ela foi lá, enquanto o Luffy tava lutando com o Clarhador, ela foi lá pra pegar o tesouro dela. Lembra que a Nami está devendo 100 fucking millions de berris para o Arlong? Então, é muito mais sensato pro plot da personagem. Ela tá querendo o dinheiro de volta. Eu já ajudei todo mundo. Vou agora pegar meu dinheiro. Lembra que ela tem 100 milhões de berris pra pagar pro Arlong? Pra ter a vila dela de volta? Lembra disso? Será que a Nami realmente ia do nada, com uma menina rica, deixar de roubar uma menina rica? É sério? É, a sororidade, né? Mas não tem lacração. Não, não tem lacração. Não tem lacração. Não tem. Então, Nami está fazendo o que precisa fazer. O que é coerente com o plot da personagem. Mas nessa hora, ela vê Luffy com raiva do Kuro, pois este estava matando seus próprios companheiros. E isso mexe com ela. Nami é que ajuda Luffy depois deste derrotar o Kuro. Quantas vezes ela interage sozinha ali, aquela conversinha com a Kaia? Nenhuma vez. Zero. Zero. Zero vezes. Não existe isso. Então, se você mudou, mudou por quê? É por conta do teste de Bechdel. É obrigatório. Está escrito uma personagem feminina conversar com outra personagem feminina. Nós não dissemos nada de mais. Quem criou não foi a gente. Quem criou não fomos nós. Quem criou foi o Cheiroso. Os caras criam as coisas e é a gente que é o culpado. Meus queridos heróis, na obra original, a Nami interage uma vez apenas com a Nami. Depois de derrotarem o Capitão Kuro, está todo mundo comendo. A Kaia chega e ela pergunta, você já consegue se levantar? Aí a Kaia, sim, já consigo. Eu estava doente por conta de questões psicológicas, mas agora eu estou bem. Simples. É só isso. A fala é só isso. Todo mundo. Mas está todo mundo lá. Todo mundo no restaurante. Você não acha que chegaram para o Oda e falaram, Oda, precisamos colocar isso aqui. Não passa no teste, Oda. Não passa no teste. É. Aí o que acontece? Para a gente, qual é o problema da Nami não ter relação nenhuma com a Kaia? Uma relação sentimental. Não tem problema nenhum para a gente, porque ela precisa ter uma relação com o Usopp. E é justamente isso que a obra original faz. A Nami e o Usopp são os primeiros a lutarem contra os piratas do Capitão Kuro. Porque os dois mais fortes, por conta de vários problemas lá, não conseguiram lutar inicialmente. Então os dois precisam se unir para lutarem, para sobreviverem. Mas isso é o óbvio, porque é o Usopp o próximo chapéu de palha. Exato. Não é a Kaia. Não é a Kaia. No Live Action, meus queridos heróis, a Nami é uma desconhecida. Ela tem mais conexão com o Kaia do que o próprio Usopp. A cena em questão, que toma um tempo desnecessário do capítulo, tem apenas o intuito para a série passar no teste de Backdell. Pois na própria trama apresentada, não faz sentido Kaia ter uma conexão daquele nível com o Nami. E nem Nami deixar de roubar Kaia, pelo menos, não cola para a gente. Meus queridos heróis, você lembra do discursinho da Nami sobre pessoas ricas? Lembra? Quando a Nami está vestindo as roupas e ela fala sobre pessoas ricas. Cara, e do nada, as duas têm uma interação de amigas. Ai, você é muito mal nessa coisa de ser amiga. Legal. Você não é muito boa nessa coisa de ser amiga, né? Cara, é só para passar no teste de Backdell. Meus queridos heróis, existe um profissional que inclusive foi demitido da Netflix, esse profissional de diversidade, que esse profissional, ele vê toda a lista da agenda, se naquela série ou naquele filme está atendendo aos quesitos. Esse profissional, ele é pago para isso. Espera aí, o teste de Backdell está aqui. Agora, negro, está aqui também. Agora, espera aí, anão. Elidile. Deficiente. Elidile. Opa, o Elidile está aqui em todos os episódios. Show. Já passou. Show. Já passou. Não importa se esse personagem, ninguém liga para ele. Mas ele está lá. Agora, meus queridos heróis, o que é o teste de Backdell? O teste de Backdell se resume a responder algumas perguntas. O filme tem duas ou mais personagens femininas com nomes? Elas conversam entre si? O assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romances? Está vindo aí. Ai, foi você que inventou, Tony. Foi você, Elvis Ventura. Vocês criam da cabeça as lacrações. Continue aí. As regras surgiram em 1985, quando a cartunista Alison Backdell fez uma tirinha ironizando os filmes da indústria hollidiana que, em sua maioria, representa as mulheres de forma estereotipada e clichê. Em 2013, a sueca Ellen Teij, diretora de uma sala de cinema na Suécia, começou a identificar os filmes em cartaz em sua sala de cinema, que haviam passado no teste. Ela marcava os pôsteres dos filmes com um adesivo, a partir disso, criou-se oficialmente o selo e outros países começaram a abraçar a ideia. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o selo. Olha aí, meus queridos heróis! Oh! Ei! Oh! O selo... Vai lá comigo! Oh! O selo, Elvis Ventura, veio para o Brasil primeiro. Exatamente. Vamos adotar esse selo. Não, da América Latina. Da América Latina. Mas lá nos Estados Unidos... Já rolava. Isso aí, Tony, é desde 1900... O que acontece? Cara, a gente não inventou esta merda. A gente não liga para isso. Pode ter conversa do c... Quarto. Pode ter conversa da Nami o tanto que ela quiser. A gente adora a atriz, ela é linda. Eu sou gado da atriz. É verdade. Mas dentro da história não funciona. É lacração. Você pode chorar, meu querido cara do trem. Pode chorar, cara. Chore o tanto que você quiser. Mas isso é lacração. Mas eu acho que foi uma aula que legal. Dá para ele ter... Ele aprendeu uma coisa. Não, e essa galerinha... É aprendido. Essa galerinha que vem aqui nos comentários também, diz que a gente está exagerando. Não é a gente que está exagerando, cara. Está aí o teste de Bechdel desde 1985. Em 2003, uma feminista cineasta começou a adotar isso como um selo de qualidade. E o Brasil já adotou isso, cara. A gente gostou da série também. 6,5. Mas essa parte aí da Kai e da Nami é horrível. Horrível. Pessoal, escreve aí. Escreve aí. Isso é o teste de Bechdel? Ou não é o teste de Bechdel? Tem sentido mudar essa interação da Nami com a Kai? Se não for por conta do teste de Bechdel, Tony e eu não sabemos mais o que é. Na nossa visão está claro. Mas escreve aí o que vocês acham. Tem sentido o Soap ficar de lado no seu próprio arco? Só por causa da Kaia? Só por causa de momentos desnecessários? Se você acha que não, beleza. Vão continuar fazendo assim. E os personagens importantes vão continuar sendo deixados de lado pra nada. Esse foi mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, meu querido herói. Comenta aí e deixa o like. Não esquece que está aqui. Alarme está cira. Pra você, meu querido herói. Se proteger. Monitoramento 24 horas. O link está aqui no comentário fixado, meu querido herói. 20% de desconto só esse mês de setembro. E não esquece, você também é um herói. E você também é um heroína. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Está no ar, heróis e mais! 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 Obrigado.